O Fala Carlão acompanha hoje o 32º dia de campo, encontro técnico de cooperados da Coamo. E hoje é o dia dos parceiros da Coamo e a gente vai acompanhar tudo isso e mostrar pra vocês agora aqui no programa Fala Carlão. Está começando o Fala Carlão. Só conseguimos o sucesso devido a evolução da tecnologia. Se a gente ficar preso no escritório, a gente começa a ver só o que a gente quer ver. Quando a gente vai pro campo, a gente vê o que a gente tem que ver. Leva pra o agricultor essa forma simples de como ele deve fazer o manejo, quais são as tendências. Eu queria saber o seguinte, a Spraytech, o que faz e qual foi a razão pela qual há 30 anos o senhor fundou a Spraytech? Sim. Bom, a razão era criar um novo conceito de produto, esses produtos de uma tecnologia disruptiva, onde sean produtos amigáveis com o meio ambiente, produtos livres de metais pesados, produtos 100% biodegradáveis. E o conceito é que desde a química, nesses últimos 30 anos, fomos aplicando muitos itens a um produto. Ou seja, fizemos um produto desde a química com muitos aplicativos. E esses aplicativos se pode comparar com um smartphone. Hoje tenho um produto, que é um smartphone, com vários aplicativos. Antigamente utilizava um fax, um relógio, um calendário, um telefone, uma máquina de foto, uma filmadora. E hoje tenho tudo em um celular. A ideia de Spraytech é essa, mas para a química. Então, trabalhamos onde um produto me permite nutrir a planta, inducir a resistência, trabalhar como uma vacina, que colocamos e ela produz suas defensas naturais, aumenta a produção de fitosalexinas. Trabalha também como um fungistático, controlando alguns fungos. Trabalha também como um produto que vai... Quando eu trato a semente, por exemplo, de uma soja, estou nutriendo, estou inducendo a resistência, estou tendo uma acção fungistática. Mas, a sua vez, também, os nematóides não chegam à raiz da planta, porque mudam os exudados e o nematóide não reconhece. Então, não tenho a necessidade de estar aplicando um veneno na planta, por exemplo. Por isso é que digo, Spraytech trabalha em uma linha de uma agricultura compreensiva e muito mais amigável com o meio ambiente. Que perfeito! Que bárbaro isso! E eu queria saber o seguinte, há quanto tempo vocês têm parceria aqui com a Coamo? Sim, a parceria cumpre 20 anos este ano. Começou no ano 2000 e, bueno, 2020, cumpriríamos 20 anos com um trabalho sério, de pesquisa, de trabalhos onde estamos levando-lhe ao cooperado uma ferramenta de trabalho onde lhe permite produzir mais, reduzir custos de produção e ter uma rentabilidade econômica e um bom resultado agronômico. Bom, para a gente fechar a nossa conversa, a Spraytech, onde é que ela está? Ela é sede na Argentina, espalhada pelo mundo. Como é a Spraytech hoje? Sim, hoje a Spraytech trabalha em 10 países no mundo, com sede própria em cada país. Começa na Argentina, vai para Paraguai, Uruguai, Brasil, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Austrália e outros países menores de Centro-América. São João, você está bom? Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo, que é uma satisfação poder estar participando aqui nesse programa teu, que tem uma audiência enorme, e outra participação minha, recebi muito comentário, então o pessoal assiste mesmo. Então é um prazer, é nosso estar aqui, né? E estar aqui na Coamo é um motivo de honra, né? Nesse que é o ano dos cinquentenários da cooperativa, a Yara faz parte da história da cooperativa desde o início, é um dos principais fornecedores, né? E falando aqui do campo experimental, os 32 anos, pra mim é um outro marco, né? Eu acho que a gente consegue fazer a Coamo, faz aqui com simplicidade, com eficácia, a transferência de toda a tecnologia, do conhecimento gerado na pesquisa, nas empresas, virar uma coisa que parece simples pra agricultura aplicar. Então acho que essa pra mim é a grande importância desse evento, né? Que é a semana toda, fechando com os fornecedores, né? E leva pra o agricultor essa forma simples de como ele vai fazer o manejo, quais são as tendências, né? Aqui esse estande de agricultura 4.0. Eu tava observando aqui que a primeira onda 1 da agricultura levou 2 mil anos, 1860. Pra agricultura 2.0 levou 100 anos, pra 3.0 levou 30, pra 4.0 levou 15 e agora 5.0 ela anda junto, né? Então essa velocidade que as coisas estão mudando faz ainda mais essencial a existência de eventos como esse, pra o agricultor ficar situado, né? E poder fazer o uso da tecnologia que a gente gera como empresa, pesquisa, e transformar essa tecnologia em resultado. Eu imagino que a Iara, uma fazenda como essa, enfim, fornecendo pra uma entidade como a Coamo, ela desenvolve muita tecnologia em parceria com a Coamo, né? Com certeza. A Coamo aqui, ela pesquisa, ela valida e nos ajuda inclusive a desenvolver novos produtos, né? Que venham ao encontro da necessidade da cultura do produtor. Então é um trabalho de via dupla, de fato, né? De construção conjunta, e eu sempre falo aqui, e hoje até pra turma da Coamo, né? Nós colocamos o agricultor aqui no centro e nós do mesmo lado tentando discutir como fazer coisas, e coisas que gerem valor pro agricultor, né? Que no final, se ele estiver bem, estiver produzindo, estiver tendo resultado, a gente tá cumprindo a nossa missão e a nossa visão de fazer o agricultor mais produtivo, uma cultura sustentável e que faça realmente o Brasil estar no lugar que tá e ainda buscar a posição que ele deseja em nível de futuro, né? Como é que tá o PL hoje? Qual é o desenho, qual é a radiografia da UPL no Brasil e no mundo? Olha, nós estamos numa fase, assim, de muita motivação, né? A empresa ficou muito grande, né? A quinta maior do mundo, e a gente tá com uma ambição aí de continuar crescendo, repensando a companhia em termos de portfólio de produto, tecnologia, visão mais holística de mercado. Então, é não só uma aquisição importante, mas toda uma modernização, né? De go to marketing, de como trabalhar. E tá bacana, porque a gente fez essa integração em 10 meses, né? Praticamente finalizada, muito rápido, Carlão. E estamos crescendo um pouquinho acima do mercado. Então, é um motivo de comemoração, quase um case de sucesso, né? E estamos aí muito entusiasmados. A gente teve aí há poucos dias, né? O presidente Bolsonaro teve a Índia e, enfim, assinou lá diversos acordos e tal. E eu queria saber o seguinte, de que medida que a origem da UPL pode contribuir, pode facilitar a vida do produtor rural e a vida dos parceiros da UPL? Poxa, essa pergunta é bem bacana, né? E bem atual, por causa da visita do governo. Mas a gente tá se colocando realmente como uma ponte, né? Entre o Brasil e a Índia, né? Nós temos um conhecimento, uma proximidade muito grande do governo indiano. O governo, a Índia, é o segundo maior país populoso do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas. E vai ser o primeiro daqui uns dias, já. E vai ser, porque ela tá crescendo, o PIB dela, de 6% a 8% todos os anos. Então, a classe média exponencial, não tem como o Brasil, sendo um grande produtor de alimento, não tá próximo, não entender a Índia. E a gente já começou a fazer isso, né? Nós começamos a desenvolver na Embrapa variedades de pulses, de grão de bico, de lentilhas, que tem mercado na Índia. Acho que é uma coisa a mais no cardápio aí do agricultor brasileiro, em termos de diversificação, de renda. E vice-versa, né? A gente pode estar exportando alimentos, tanto industrializados como commodities, mas também podemos estar importando químicos, né? Os agroquímicos da Índia, acho que é o único país que faz frente hoje à China. E é importante ter também, estrategicamente, essas duas cestas, né? Com certeza, né? Pra gente fechar, qual é a sua mensagem que você deixa pra o agricultor brasileiro? O que é o PL? Qual é o norte da UPL pro Brasil? O norte da UPL pro Brasil é sustentabilidade, ou seja, isso tá em moda, mas a gente tem que praticar. E o Brasil pratica muito. Então, eu acho que a gente tem uma agricultura belíssima, né? E isso tá no centro hoje das decisões. Então, tecnologia, sustentabilidade, né? Essa agricultura digital que vem pra otimizar os insumos. Essa é a grande bandeira, é a grande mega tendência e a UPL vai contribuir nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, eu gosto sempre de esclarecer as coisas. A gente fala desenvolvimento técnico de mercado e aí o cara que não perde nenhum fala Carlão lá, ele quer saber o seguinte, o que que significa isso, trocando em miúdos? Trocando em miúdos, Carlão, desenvolvimento técnico de mercado é a área da singenta, que ela fica entre a pesquisa de desenvolvimento e a área comercial. Então, ela pega a recomendação técnica que é feita na pesquisa de desenvolvimento, transforma essa recomendação numa recomendação comercial e passa pra área comercial. Nós temos praticamente três pilares como desenvolvimento técnico de mercado. O primeiro pilar é a proteção do posicionamento técnico da nossa linha de produtos, seja ele em qual cultura for. O segundo é a parte que a gente chama de suporte à força de vendas, tanto interna quanto externa, que aí é a parte de capacitação e treinamento, é o conhecimento técnico que a nossa força de vendas tem que ter. E o terceiro pilar, a gente chama de pilar de influenciadores, que aí é o trabalho que a gente faz junto com universidades, instituições de pesquisa, grandes pesquisadores locais como esse aqui, o pessoal da Coamo, que é uma referência na área técnica, esse sendo de pesquisa também, entendeu? Por isso que nós estamos aqui hoje prestigiando o evento. Olha, mais claro do que isso, eu, até eu, posso dar aula sobre isso agora. Deixa eu te falar, e aqui na Coamo, o que você tem a dizer desse dia de campo, desse trabalho da Coamo? Belíssimo, né? Ah, esse trabalho da Coamo, ele é fantástico, né? A gente participa há muito tempo do evento, nós somos parceiros da Coamo, mas de longa data. Esse é um evento referência no Brasil, que a gente todo ano vem, a gente não deixa de apoiar, porque aqui eles conseguem trazer, na verdade, assuntos latentes, muito importantes, tanto para o produtor quanto para a indústria. E a gente tem que acompanhar o que eles estão dizendo, porque eles trazem realmente problema, eles ajudam a direcionar a pesquisa, onde que nós temos que focar. Então é um evento que a gente não pode perder, os meninos aqui estão realmente de parabéns. Eu queria começar falando o seguinte, isso aqui é uma fazenda experimental, eu queria que você me falasse um pouquinho de o que levou vocês a, assim, primeiro realizar esse dia de campo, já há 32 anos, e qual que é o objetivo desta fazenda? A Coamo tem 50 anos, e a fazenda experimental possui 45 anos de existência, com o principal objetivo de criação, para que a gente possa fazer a compreensão de todos os produtos que a gente vai fazer recomendação para o cooperado. Então, quando um produto fica disponível para os nossos agrônicos fazerem a recomendação técnica, ele já foi testado, já foi feita a validação, a melhor compreensão, e o evento, o encontro da fazenda experimental, na 32ª edição, com o foco de difusão. É aquilo que nós focamos no nosso trabalho, na extensão, na difusão da assistência técnica no campo. Interessante, né? Quer dizer, vocês não fazem experiência com o associado, né? Vocês já mandam para o associado, a experiência é feita aqui dentro, né? Isso, a experiência é feita aqui dentro. Todos os riscos que possam existir, nós tentamos fazer a previsão de uma possibilidade, tanto de risco, e principalmente como ele vai implementar uma boa tecnologia na propriedade dele, se ele sofrer nenhum tipo de risco econômico na propriedade. Então, esse risco que nós assumimos aqui, é o compromisso que a gente tem com o nosso cooperado, de sempre levar boas tecnologias e difusão dos excelentes produtos que a gente comercializa hoje. Eu tenho conversado aí com o pessoal que está aqui hoje, eu queria entender primeiro, nós não estivemos aqui quando estavam associados. Como é que o associado encara esse tipo de semana? Uma semana impressionante, para vocês terem ideia, nós temos vários cooperados que às vezes saem meia-noite, quatro horas da manhã, para participar aqui do nosso dia de campo. Nós fazemos uma mobilização e disponibilizamos uma estrutura de transporte até aqui em Campo Morão, uma estrutura de hospedagem através dos hotéis que possui aqui. E nós vemos aqui muito, é frequente, a família presente num dia de campo. Porque o foco é técnico, não é nada comercial. E nós já percebemos as gerações, junto com a família, estando num evento desse como dia de campo. Administrações simples, objetivas, mas que traz resultado da propriedade rural. Quais foram os temas abordados aqui nessa semana? Nós tratamos aqui de agricultura 4.0, essa revolução de tecnologia que vem aqui no campo, mas esclarecendo o que é como tem produzido. Tecnologia de aplicação, principalmente focado na aplicação dos defensivos, nas melhores práticas para uso da biotecnologia, ou da tecnologia que a gente tem no controle de pragas e doenças. O tratamento de semente industrial, também uma tecnologia que não precisa, o nosso cooperado, fazer o uso dos produtos na propriedade. A gente disponibiliza para ele uma semente já tratada. Riscos de manuseio de defensivos, é algo que se a gente consegue fazer, é algo que a gente vai disponibilizar para os nossos cooperados. A gente abordou também sobre ferrugem da soja, uma das doenças principais e de que forma a gente está fazendo o manejo. Percevejo na cultura da soja, práticas também, devido a esse deslocamento do plantio que nós tivemos aí para mais tarde, é uma das evidências que a gente tem um custo maior nesse período. A parte de correção de solo, o principal instrumento de trabalho do agricultor é o solo. É verdade. A gente tem tratado isso também. Duas estações tratando sobre cultivares de soja, mas também abordando, fazendo uma abordagem, principalmente nesse período, sobre dessecação, os riscos que a gente precisa evitar ou ficar atento para que a gente não produza um alimento que possa ocorrer algum tipo de contaminação de algum defensivo utilizado. Para isso, nós fazemos essas análises aqui, difundimos tecnologias e a gente tem certeza que aquilo que a gente produz tem qualidade e não está contaminado. E depois, parte do controle de planzaninhas e uma praga emergente na cultura do milho segunda safra, o milho safrinha, a cigarrinha. Então, são assuntos muito interessantes aplicados na propriedade rural. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Dia de Campo da Coamo. Você acompanha todos os detalhes do 32º Dia de Campo Encontro Técnico da Coamo. O que o engenheiro civil está fazendo no evento da Coamo? Me explica a relação. Bom, nós temos um conselho, onde todos os engenheiros agrônomos e outros que trabalham também no campo, engenheiros de pesca, engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, são jurisdicionados, onde o CREA faz fiscalização. E é muito importante que o presidente esteja nesses eventos conhecendo a sua área de atuação, entendendo aqui, porque aqui é uma exposição fantástica do que o exercício da profissão do agrônomo, do dinheiro agrônomo. Hoje, inclusive, nesse dia aqui da Coamo, que é uma cooperativa conceituada aí como a maior da América Latina, apresentando as tecnologias. Então, estamos, eu já estou no 3º ano de gestão e é o 3º ano que eu estou aqui nesse evento, acompanhando esse Dia de Campo, acompanhando as tecnologias, para que a gente possa interagir com os engenheiros agrônomos e exercer o papel do CREA de forma mais adequada, melhor. O meu público lá, o pessoal que não pede nenhum Fala Carlão, tem bastante gente muito familiarizada com o agronegócio, mas eu cismo, para usar um termo lá de Porangaba, que ainda poucas pessoas podem saber de fato quais são os produtos da Stoller, o que é que a Stoller faz e eu gostaria que você começasse bem do começo, falasse o seguinte, qual é o foco de trabalho da Stoller? Muito bacana, nosso foco é construir uma planta mais eficiente, como eu falei, proporcionar que a planta consiga explorar o máximo do seu potencial. A gente já investe em muita coisa quando pensa em sistema, então você tem uma boa propriedade e isso custa hoje uma fábula, você coloca os melhores defensivos, o melhor adubo e etc. Tudo isso cria um sistema fenomenal para a planta, mas o que a empresa se propõe é ter um olhar para a planta, um foco na planta. Então como eu faço com que essa planta tenha condições de crescer de uma forma mais eficiente, explorando o máximo possível do que a gente colocou para ela? Numa situação positiva climática, aumentando ainda mais a sua produtividade, numa situação desafiadora de estresse climático, diminuindo as suas perdas. A planta, ela se autorregula, ela faz tudo isso, regulando os hormônios que tem dentro dela. Então esse, o que a gente chama de manejo fisiológico, que a gente faz com o estimulante, com o hold, com o mover, são produtos que permitem que essa planta tenha uma autorregulação melhor e consiga crescer com uma arquitetura mais eficiente, com um enraizamento melhor, explorando aquilo que tem disponível para ela. Combinado com esse pilar fisiológico, a gente trabalha a nutrição da planta, de uma forma mais holística. Então uma boa nutrição com micronutrientes, foliares, somados ao fertilizante, permite que essa planta explore melhor o seu potencial e te faça usar de uma forma mais racional os defensivos. E completando esse trio, nós temos o pilar de microbiologia, que é uma tendência global absurda, quer seja por aumentar a eficiência na absorção dos fertilizantes, ou mesmo como controle biológico, promotores de crescimento, de novo na busca dessa agricultura mais eficiente. Eu tenho uma plaquinha que eu vi de um cliente meu há muitos e muitos anos, e eu coloco nas minhas palestras que diz o seguinte, que fala assim, ó, o escritório é o pior lugar do mundo para se enxergar o mercado. O que você acha? Não, isso é com certeza. Se a gente ficar preso no escritório, a gente começa a ver só o que a gente quer ver. Quando a gente vai para o campo, a gente vê o que a gente tem que ver. E aí a gente faz o que tem que ser feito e age da forma que tem que ser feito e sempre cresce, sempre aprende. Porque a agricultura, o bonito dela é que ela é dinâmica, ela não é uma indústria, é uma indústria céu aberto. Então é uma indústria que cada ano uma história diferente, cada ano um aprendizado novo, cada ano um desafio diferente. Escuta, e falando em desafio diferente, o que você me diz dessa estrutura toda aqui? 32 anos desse evento, que simplicidade e que objetividade, né? Olha, desses 32 anos, com certeza, mais de 10 anos eu participo, tenho a honra de participar desse evento. Mas para falar desse evento, eu não posso falar desse evento, eu tenho que falar da Cuamo, que é uma cooperativa de referência, uma cooperativa, que é a maior cooperativa hoje no Brasil e na América Latina, uma cooperativa pautada pela seriedade, pelo pragmatismo em tudo que ela faz, com muito foco no agricultor. E esse dia de campo é isso, um dia de campo muito bem estruturado, com assuntos altamente relevantes, de uma forma muito pragmática e bem direta para o agricultor. Eu tenho certeza que o agricultor que participa desses dias de campo sai daqui melhor e incorpora novas tecnologias, novas visões e melhora o negócio dele e é por isso que a Cuamo tem tido muito sucesso ao longo desses anos. No Farm, que momento que ela está vivendo hoje aí com várias entradas do Sumitomo, como é que anda? Pois é, no Farm, hoje nós teríamos grandes novidades, que uma é realmente a compra, a Sumitomo acabou de adquirir 100% da No Farm na América do Sul, já passou pelo Conselho, a gente acredita que a partir de março nós teremos grandes novidades para o mercado. Vê uma empresa mais robusta, um portfólio robusto, eu acho que pode agregar muito ao produtor final e logicamente aos nossos distribuidores e cooperativas. Hoje, como é que está o nosso portfólio de trabalho? Inclusive, vocês têm uma participação interessante não só na agricultura, mas em pastagem também, né? Sim, a No Farm hoje é o segundo player em pastagem no Brasil, a gente possui uma equipe robusta, uma equipe direcionada só para pastagem, criamos uma diretoria pastagem hoje, comandada pelo Leonardo Pimenta, esse mercado, o mercado a gente gosta demais de trabalhar e tem especialização nele, Pois é. Então, a gente trabalha de forma diferente e por isso que teve esse crescimento aí. Qual que é a ideia da Coamo? Por que realizar um evento como esse? Bem, a Coamo sempre foi voltada para a questão técnica, nós temos uma equipe grande de agrônomos no campo e só conseguimos o sucesso devido à evolução da tecnologia. Então, o objetivo é levar a tecnologia que são desenvolvidas na pesquisa, das instituições, da Embrapa, das universidades e dos nossos parceiros, as empresas de fornecimento, o que eles estão trazendo de novo é nós divulgarmos isso para os cooperados. E, na verdade, esse evento é um evento de uma semana, não é isso? Exatamente, nós começamos na segunda-feira, nos primeiros quatro dias é voltado exclusivamente para os cooperados da Coamo, nós temos em torno de 600 cooperados todos os dias e na sexta-feira a gente abre para os técnicos dos nossos fornecedores, os técnicos da própria Coamo e os técnicos de outras instituições. E hoje aqui nós temos aproximadamente mil técnicos que estão participando desse encontro na data de hoje. Olha só que show! Fala um pouquinho para mim, dentro da sua superintendência, além da área técnica, o que mais que você tem aí de sua responsabilidade? Bom, nós temos a parte de compras de bens de fornecimento que nós compramos, semente, defensivos, fertilizantes e tudo aquilo que o cooperado precisa para tocar as atividades, então nós temos uma gerência de compras para tocar essa parte e temos também a parte de fornecimento para os cooperados, então a gente fornece os insumos para os cooperados. Temos produção de semente, nós produzimos semente de soja, trigo e aveia, aproximadamente 2 milhões de sacas por ano, nós temos 10 UBS no estado do Paraná, então essa é a parte que está sobre o guarda-chuva da superintendência técnica. Olha, maravilha, viu, show de bola, eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse evento e até quero saber o seguinte, vai ter um outro agora no meio do ano, né? Exatamente, a gente faz esse encontro duas vezes por ano, esse agora no verão é voltado para as culturas de verão, então os temas relacionados às culturas de verão e no inverno a gente faz voltado mais para a pecuária e para as culturas de inverno, então em julho nós vamos ter um outro encontro da mesmo formato desse que estamos tendo hoje aqui. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, não perca nenhum dos vídeos que a gente posta durante a semana. Fala Carlão, terminou, a gente chega ao final. Forte abraço, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto